Depois de um período interminável de isolamento social, o CBO nos brindou com o primeiro Congresso presencial entre as grandes sociedades de especialidades médicas. O CBO 2021 em Natal foi o marco desta retomada, mas agora chegou a hora de, em Curitiba, retornarmos aos grandes congressos que o CBO sabe realizar. O cenário é muito favorável. Estamos todos carentes. A cidade é fantástica e o centro de convenções, excepcional. Olá, meus amigos oftalmologistas brasileiros. Eu sou Carlos Moreira Júnior e estou aqui, em frente ao Museu do Olho, obra de Oscar Niemeyer, para fazer um convite a você para o próximo Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que será realizado aqui em Curitiba entre 7 e 10 de setembro deste ano. Nós da Comissão Executiva, eu, doutor Lisandro Sacata, doutor Homero Guzmão, estamos de mangas arregaçadas, trabalhando para fazer deste o melhor Congresso Brasileiro de Oftalmologia dos últimos tempos. Venha até nós. Venha para Curitiba. Forte abraço. Os membros da Comissão Científica estão, mais do que nunca, empenhados em construir um programa educacional de alta qualidade, escolhendo os melhores temas e os melhores palestrantes para uma atualização em todas as áreas da oftalmologia, num só lugar. Inclusive, estamos planejando wet labs para transferências de habilidade, o que é somente possível em eventos presenciais. Junto a tudo isso, trabalharemos para ter um sistema de audiovisual moderno e eficiente, à altura dos melhores congressos de todo o mundo. E podemos dizer que existe um grande entusiasmo para o retorno do nosso Congresso Presencial. Todos, na diretoria do CBO, os congressistas, os laboratórios e as empresas organizadoras, trabalhando junto para construir um evento especial. Vamos viver novamente os grandes congressos do CBO em Curitiba, setembro de 2022. Legenda Adriana Zanotto